Pessoal, o Grêmio perdeu a sua segunda partida no seu segundo jogo de Campeonato Brasileiro. Não teve o jogo com o Flamengo porque a rodada foi adiada para Grêmio e Flamengo, porque o Flamengo tinha muitos jogadores ausentes. Mas o Grêmio jogou mal, o Grêmio não mereceu um outro resultado que não fosse a derrota. Infelizmente, sou obrigado a dizer isso. O Atlético do Paraná é um time que marca bem, é um time que quando tem a bola age com altíssima velocidade, tem definidores e o Grêmio foi um time apático, um time sem motivação, um time com jogadores que retornaram da Covid, o Rafinha visivelmente sem o seu melhor condicionamento físico, mesmo com o Diego Souza, e o Grêmio tem problema sério de meio campo. O Grêmio não tem meia de ligação, Jean-Pierre parece que não quer mais jogar. Esse menino que jogou hoje jogou mal. E mais do que nunca agora, o presidente Romildo Bolzano, não tenho dúvida nenhuma, vai acelerar a busca pelo meia de ligação. Eu venho há horas falando que o Grêmio busca um meia de ligação que chegue para vestir a camisa e seja titular. Se pensou hoje que o Douglas Costa pudesse estrear, não estreou. Quando entrar no time do Grêmio, o Grêmio já ganha uma outra cara de time. Mas o Grêmio não foi bem, não foi sanguíneo, não teve motivação e o Thiago Souza quando mexeu, mexeu errado. O Grêmio precisa corrigir e corrigir para ontem. O Grêmio já ganha uma outra cara do Grêmio já ganha uma outra cara do Grêmio.